Estamos de volta! Olha, eu tenho uma charge animada legal pra você aí, mas antes eu quero mostrar a nossa Espuma Flex, que está com desconto de até 50% na sua loja da fábrica, né meu amigo Araújo? A mega loja da fábrica, João Paulo, lá na Coab, espuma flex, em várias lojas espalhadas pelo interior do estado, né meu amigo Alessandro? E mandar um grande abraço aí para meu amigo Roberto Vidal, nas Casas Vidal, né? Que legal, Casas Vidal, né? Aí na Coama, conheça a mais nova Casa Vidal, utilidades de presente, bolsas vai viajar, malas vai viajar, malas de primeiro mundo só nas Casas Vidal, né não? Olha, eu vou mostrar pra vocês aqui que o programa tem que ser completo, tem que ter de tudo um pouco aqui, dica pra mulher, pra homem, pra criança, pra velho, pra idoso, olha aí ó Ufima recebe embaixador da Bélgica no Palácio Cristo Rei O reitor da Universidade Federal do Maranhão, Natalino Salgado, recebeu na última terça-feira o embaixador da Bélgica, Claudio Misson, em seu gabinete oficial localizado no Palácio Cristo Rei Tem foto aí? Tem? A visita foi motivada para estreitar o relacionamento entre as universidades do país europeu e a Ufima Tem foto? Tem? Ah, foto, cadê a foto? Tem? Não tem foto, mas tem escrito foto aqui e não tem, né? Tá bom Assembleia Legislativa Leitora denuncia problema no sistema educacional de Timon O deputado Chico Leitor denunciou nesta quarta-feira, na tribuna da Assembleia O descarto que estaria acontecendo na Prefeitura de Timon, principalmente contra a política educacional Isso aí, cada um falou o que quer Eu quero até parabenizar o reitor Natalino Salgado pelo trabalho que ele está fazendo com a recuperação da fábrica Santa Amélia Ali no centro de São Luís, né? Parabéns, reitor Natalino Salgado Que espetáculo bonito Tem uma charge animada aqui Rubinho com o segundo dos pensamentos Rubinho Barrichello, é? Vamos ver aí, vai dar boa, vamos lá Espera aí, eu tenho ganhado 850 mil do Google Aí baixaram para 200 mil? O que está acontecendo, meu? É que 850 mil foi o valor fixado em primeira instância Mas o Google pediu um segundo julgamento e os desembargadores diminuíram o valor E eu não posso recorrer ao Supremo para tentar um terceiro julgamento? Pode, Rubinho, mas eu acho que você devia se conformar com o segundo Julgamento, segundo julgamento Esse papo de segundo me traumatiza, hein? Então, vamos falar de outro assunto Ficou mal você comentar as eleições no Brasil Numa entrevista para a TV espanhola Citar o Serra e esquecer o nome da Dilma Tá, me deu um branco, e daí? É que as pessoas têm dificuldade em acreditar que você esqueceu o nome da candidata Que está aparecendo por aí em primeiro lugar nas pesquisas, né? Ela está em primeiro, mas eu esqueci o nome, o que que tem? Fica parecendo que você gosta mais do segundo, né? Nas pesquisas, é segundo nas pesquisas Vamos chamar o quadro da TV que faz sucesso em todo lugar para você ver? Chama o Zumbido, joga no ar, vamos lá No ar, Zumbido Oferecimento Óticas Diniz Pra ver você feliz Polícia Civil apreende armas em Pinheiro na Operação Batidão Uma operação desencandeada pela Polícia Civil da Regional de Pinheiro Juntamente com a Delegacia de Morada Nova, Central do Maranhão e Mirinzal Tendo como objetivo o combate da criminalidade que cerca este município A ação foi batizada como Operação Batidão 1 Na ocasião foram apreendidas inúmeras armas brancas, entre elas Orsos pontiagudos Orsos? Rapaz Meu amigo, e um revólver calibre 38 Gilson Carlos dos Santos, França 21, foi detido por porte legal de arma Orsos pontiagudos, né? Quadrilha de assaltante é presa no interior do Maranhão Uma operação conjunta entre as Polícia Civil e Militar Desencandeada no município de Itapecuru, Mirin Resultou na prisão de uma quadrilha responsável pela prática de diversos assaltos naquela região Eles são acusados de realizar diversos assaltos em município do interior do Maranhão Entre eles, a de uma joalharia no centro da cidade de Itapecuru Na última segunda-feira, 25 Em porto de gasolina na cidade de Nina Rodrigo e Vargem Grande Motocicletas e transeuntes na região No dia da ação da joalharia Por exemplo, a quadrilha teria assaltado também uma moto brosa amarela Para facilitar a fuga Rapaz, os caras são boas de roubo, não é não? Por isso que Zumbido volta amanhã Tchau Na sua pelinha Zumbido Oferecimento Óticas Diniz Pra ver você feliz Olha o para-choque de hoje aí, ó Eu sou que nem perfume Cheiroso, caro e cheio de álcool Olha a múmia Dá um close na múmia aí, ó Dá um close na cabeça Olha a múmia Olha a múmia, a múmia tá dançando Olha que coisa linda Olha aí, ó, na sua casa Olha a múmia da Playboy, olha aí, ó Veja bem Como é seu nome? Eu sou Laura, Laura Keller Tudo bom, gente? Pessoal aí do Maranhão, da região Nordeste, né? Primeira vez que vê o Maranhão, Laura? Primeira vez Tô chocada com o calor aqui Mas é bom o tema tropical, né? Eu adoro, nossa Eu sou apaixonada por calor Dá pra tomar um bronzezinho legal, né? Com certeza Espero pegar um solzinho aqui Você nasceu, olha, a sua naturalidade Eu sou de Porto Alegre Eu sou do Rio Grande do Sul Sou gaúcha Gaúcha de Porto Alegre mesmo? Isso Mas eu moro no Rio de Janeiro Já fazia três anos Agora pousar pra Playboy Você recebeu um convite Como é que foi a sua história? Então, eu dançava num grupo de funk É Do Kleber Bambam É Aí logo que eu saí do grupo, né? Por problemas que eu tive com ele A Playboy me chamou Sim Aí eu fiz uma edição especial Ah Onde eu... A revista era só minha Sim Era 56 páginas só minha 56 páginas só minha Foi a edição de que? De abril? Foi uma edição de abril Olha a capa ali, ó Olha a capa aí, ó Olha aí, ó Isso Veja bem Despimos a Mulher Múmia Olha aí, ó Despiram mesmo Despiram mesmo, né? Ficaram tudo O que mais? O que mais? E foi isso Eu fiz a edição especial do Playboy Vamos lá Vê o que tem mais aí Vê o que tem mais aí Tem mais? Ah, eu fiz alguns ensaios também É? Pra catálogo de lingerie E o que apareceu? Como é que você surgiu no mundo do canto? Pra cantar? Como é que você surgiu nesse mundo do canto? Então, eu não sou uma cantora, assim, vamos dizer Eu tenho uma música Faz uma apresentação Claro, eu tenho uma música Onde eu canto, eu danço Ah E divirto o pessoal Eu faço show Aí você vai se apresentar onde aqui em São Luís? Então, hoje eu estou hoje e amanhã na 01 Ah Que é uma casa noturna Eu tô fazendo uma presença VIP lá Quem quiser me assistir, quem quiser ir me ver É só entrar no site www.01shows.com.br E pode pegar a sua mesa lá, me assistir Dar um oizinho pra mim Pegar um autógrafo na revista Que legal Qual é o site? Repete o site aí www.01shows.com.br E tem meu site também Ah, Mulher Múmia Isso Mulher Múmia oficial Isso, .com.br Entrem lá Quem quiser me contratar Estou aí Pra fazer uma apresentação legal, né não? Isso aí Agora, veja bem Conta Qual é essa adição da revista Playboy? Conta Qual é o número de exemplares que a Playboy lançou no Brasil? Você tem ideia? Ai, foram várias Não tem ideia de a tiragem dela? Ah, foi um entorno de 50 mil revistas 50 mil? Não, muito mais Mais de 50 mil Não, é que essa edição ela é um pouco menos Porque ela não é uma mensal Ela é uma edição especial Ai, uma edição especial Isso, mas foi super legal Foi uma experiência muito boa Amei ter feito a revista Sim E estou super feliz Agora, daqui pra frente O que você faz a gente fazer na vida? Abrir um grupo de funk, dançar? Eu danço Eu faço apresentação Você gosta de dançar? Gosto de dançar Gosto de dançar Eu gosto Agora tem carnaval Eu adoro carnaval Eu sou uma menina bem extrovertida Bem divertida Já foi convidada por alguma escola Pra desfilar no Rio de Janeiro? Já, já Qual escola você vai desfilar? Esse ano eu vou na Mangueira Na Mangueira! A Mangueira vai entrar, meu amigo Eu não tenho na Avenida Vai entrar na Avenida A Mangueira vai entrar na Avenida Então, olha Veja bem aqui Vamos mostrar aqui Mostra aqui Olha aqui Veja aí Olha aí A Mulher Múmia Eu sabe Agora você vai vê-la Dançando aqui no Zé Cirilo Com exclusividade Eu fico Recolhido Ao sarcófago Enquanto a Múmia dança Tchau Vai lá Tchau 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 Tchau